Sou Thiago Botelho, preparador físico, e vamos falar sobre o teste de aptidão física da Polícia Rodoviária Federal. Já tivemos a prova objetiva e os resultados vão sair e eu sei que você está na perspectiva de treinar. Bem, não falta muito tempo para essa prova, nós vamos falar sobre um ponto importante, que é a pontuação mínima que tem que ser atingida nesses quatro exercícios que são pedidos no TAC. O mínimo são 12 pontos, mas para cada TAC você tem uma pontuação mínima entre 2 e a pontuação máxima 5 pontos. Se você somar comigo, fizer o mínimo em cada prova, você vai fazer 8 pontos, está reprovado. Se você fizer o máximo em uma prova, 5 pontos, e o mínimo nas outras, você também está reprovado com 11 pontos. Enfim, saiba que para conseguir os 5 pontos, seja qual for as provas, ou barra, ou a corrida, o salto de distância, ou abdominal, você tem que estar muito bem treinado. Então, se você vem de um histórico de sedentarismo e quer fazer o TAC do dia para a noite, principalmente sem treinar, de cara você se insere adiante que é muito difícil ou impossível você conseguir. Então, treine logo e tenha metas plausíveis, uma média de 3 pontos para cada prova, ou então, naquela que você se destaca mais, você conseguir aliviar a pressão para fazer o máximo de pontos possíveis, porque não dá para confiar chegando lá fazendo somente os 12 pontos cravados. Uma coisa pode terminar desconcentrando você, você pode terminar perdendo aquele ponto precioso e perdendo a prova de vez. Então, treine antes, avalie-se, saiba como está o seu condicionamento físico para poder trabalharmos em cima, e assim você conseguir a sua aprovação. Eu aguardo você e acredite em si. Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!